Pode entrar? Não Mano, a gente tem que inventar alguma coisa pra ele sair Que que a gente fala? Meu Deus, o Samuel tá aqui! Ah não, velho, cadê esse moleque? Sai da minha frente! Sai, não me filma Ai, velho, odeio aparecer Hora de me filmar Que cortina linda! Por que que a gente não abre? Ah, fecha, fecha a cortina! Bom, então agora a gente... Bom, então foi isso! Muito obrigada por você ter, né, ter recebido a gente Nossa, finalmente acabou! Não aguentava mais aquele cheiro de choro Nossa, a gente esqueceu o microfone Ainda bem que aquela loira bafuda foi embora